Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Ponto Alguemes. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Pra vocês que me acompanham há muito tempo, pra vocês que conhecem o canal há muito tempo, já sabem que eu não sou um cara muito enxergado em jogos de corrida. E por muitas vezes eu já até falei que eu não gosto, eu não curto jogos de corrida, mas recentemente eu acabei descobrindo que isso é uma mentira que eu contava pra mim mesmo. A grande verdade é que eu gosto sim de jogos de corrida, principalmente carros, eu gosto pra caramba. Mas eu sou noob, noob demais, muito noob. E vocês já sabem que quando um noob ele é noob, ele tende a não gostar daquilo que ele é noob. É um padrão, todo mundo, todo mundo tem isso. Mas hoje aqui eu decidi deixar a minha noob 10 de lado, mentira, a minha noob 10 está aqui comigo. Mas eu decidi finalmente gravar aqui pra vocês um vídeo bem bacana de Nudes for Speed aqui pro canal. Até porque é um grande clássico que muita gente gosta. E eu acho que seria uma grande falta de respeito trazer jogos clássicos, Super Session 2, sem trazer um Nudesinho aqui pra vocês, certo? Mas antes, é claro, eu quero que você transforme o like em Super Saiyan Blue. Apesar de não ser um jogo de Dragon Ball, você tem que deixar o like aqui. Se inscreva no canal pra gente bater os 900 mil, que está muito longe. Mas eu confio em vocês, a gente vai conseguir sim, então deixa o like. Então beleza, cara. Eu já queria avisar vocês que hoje vamos gravar aqui Nudes for Speed Monster Wanted. Monster Wanted, deve ser assim que se pronuncia. Se batermos 3 mil likes aqui nesse vídeo, eu trago mais um vídeo de Nudes for Speed aqui no canal. O próximo pode ser o Underground ou então Carbon, vocês que escolhem. E se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso até fazer uma live lá no canal de lives. O que vocês acham, hã? Se eu não for muito noob, né? Talvez dê certo. Bora lá então, Nudes for Speed Monster Wanted. Monster Wanted. Deve ser assim que se pronuncia. Eu sou burrão no inglês, né? No inglês da Deep Web. Então beleza, cá estamos nós aqui. Então, olha, eu não sou muito chegado em jogos de corrida porque eu sou noob, mas eu até gosto. E sinceramente, Nudes for Speed é com certeza a franquia, uma das maiores franquias, se não a maior franquia de jogos de corrida, né? Que existe, né cara? Pelo menos eu acho, deve ser, né? Bom, eu não sou muito chegado no jogo de corrida porque eu, sim, eu até gosto, mas eu nunca me interessei por saber mais. Então, posso estar falando merda. Posso estar sendo noob aqui. E, beleza, já queria deixar claro que se eu for noob aqui, a culpa é do controle, a culpa é do jogo, a culpa é do emulador. Vocês já sabem como é minhas desculpas, né? Bom, vamos ter aqui o modo carreira. Vai ter aqui o modo challenge. Challenge, corrida rápida. Meus carros, olha só, valeu, muita coisa legal aqui, cara. Vou fazer o seguinte, vou fazer aqui uma corrida rápida, um Kick Racer. E bora ver como vai ser meu desempenho, né? Vai ter então aqui uma corrida rápida, né? Uma jogadinha rápida, tem pra personalizar e tem aqui split screen. Eu não faço nada que seja isso. Vamos entrar aqui uma corridinha rápida, né, cara? Posso escolher alguns carros? É isso mesmo? Ou será que só tem esse aqui? Parece só pra ir, só tem esse aqui, né? Bom, pelo menos é azul. Pelo menos é azul. Bom, pra acelerar no X, não deu nem tempo de ouvir o tutorial, mano. Ah, pelo amor, eu preciso ver onde é os botões. Eu nem sei como é que joga isso aqui, cara. Vamos lá. Vamos lá. Carregando. Ah, eu vim jogar isso aqui, né? Eu nem configurei emulador, nem sei se precisou de uma configuração específica, né? Bora lá. Prepare. Prepare. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Go, 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 go. Eita. Eita preula, mano. Ah, peraí, 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 peraí. Mano, foi o que aconteceu aqui. Acho que eu nem sei o que foi que eu fiz aqui, mano. Vamos lá, deixa eu segurar aqui o X se eu me correr. Beleza. Vamos lá. Eu acho que eu apertei R1 ali sem querer, mano. Oxi. O que eu tô fazendo de errado? O jogo poderia ser um pouco humilde, né? Sei lá, mano. Podia ter aqui uma sessão de tutorial para burros. Ô, louco, véi. Que loucura, mano. Acelera no R3, mano. Peraí. E o X faz o quê? Oxi, ó. O X não faz nada. Caramba, véi. É a primeira vez que eu venho fazer um negócio desse, tipo, jogar um joguinho de corrida onde você acelera no R3, brother. What, mano? Tipo, eu já tinha visto jogos, tipo, Mortal Kombat e Barbageddon Morto Kombat, né? Lá você acelera no R2. Mas é que o negócio se superar aqui, você acelera com o analógico para frente, cara. O negócio aqui é realmente louco, né? Não, não. Legal. Eu achei legal. Eu achei legal para fugir daquele padrão de acelerar no X, né? Agora, tipo, como o jogo tem muitos modos de jogo, eu não sei se é só aqui que acelera no R3, né? Eu acho que não. Deve ser assim mesmo. Você coloca a alavanquinha para frente. O jogo provavelmente deve ter um turbozinho, sei lá. Um nitro, sei lá. Como eu sou burra, eu não sei onde é. Então, eu vou só segurar aqui meu R3 mesmo. E, cara, o jogo é bonito, né, mano? O jogo é muito bonito. Agora, provavelmente, meu maluco deve estar mal configurado, né? Então, o gráfico pode dar uma bugadinha, sei lá, né? Cara, eu queria muito poder chegar em primeiro, mano. Vamos lá. Vamos lá. Eita priula. Olha, o jogo, assim, não está tão difícil fazer as curvas, pelo menos, né? Porque o problema de jogo de corrida é as curvas, mano. Eu tento fazer uma curva e eu levo meio mundo nos peitos, né? Tá priula, mano. Olha essa curva boa. Ih, tá vendo, ó? Foi só falar. Caramba, a impressão. Meu carro é mais lento. Meu carro não está nem chegando a 100 por hora, velho. Meu carro nem a 100 por hora está chegando. Ah, está aqui o nitro. Está aqui o nitro. Achei o nitro. Boa. Beleza. Achei o nitro. O nitro é no L1, né? Boa. Espera aí, vai. Eita! Não, vai dar uma de GTA San Andreas aqui agora o negócio. Boa. Ih, acabou meu nitro. Acabou o meu nitro. Bom, eu fiquei em primeiro lugar, pelo menos. Ih, o carro me passou. Como é que a gente ganha o nitro aqui? Ele vai enchendo sozinho? Não tem como pegar alguma coisa, não. Dar uma de Humblee Racing, sei lá. Aí, mano. Já eu passei esse cara aqui rapidão. Boa. Passa, 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 passa. Boa. Ih, gastei o nitro do dia que eu tinha. E aqui. Ô, louco. Ganhei. Ih, só tem mais um. Eita, pelo menos aqui eu trollei, mano. Ah, mano. Ah, velho. Trollei, velho. Nossa, mano. Eu achei que já era a última curva. Achei que era a última volta já. Agora aqui eu trollei, velho. Nossa, eu podia ter ganhado o negócio aqui. Podia ter vencido, mano. Ah, GG, velho. Não ganho mais, não. Os caras já vão longe. Eu podia jurar que era a última, velho. Eu tava tão animado. Achei, pô, ganhei. Ganhei minha primeira corrida de nitro for speed. Mas não, né? Eu fui burrão ali. Os caras ultrapassaram. Olha. Não tá difícil. Não tá difícil. Se eu não fosse burro, né? Se eu tiver descobrido sobre o nitro antes, eu não estaria em último agora, né? Terceiro, quer dizer. Penúltimo. Só tem quatro carros montando comigo. Vai que dá, hein? Vai que dá. Ei, não passa na minha frente não, colega. Ah, o cara me passou ainda, velho. Vai, trollou. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai da frente, mano. Ah, olha os caras ligando o nitro aí, mano. Nossa, muito bugado o gráfico. Ele tá dando dor na vista. Vai, 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 vai. Some. Some, some, some. 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 Droga. Droga, bati. Droga, bati. Ah, velho. Que vacilo, mano. Ah, não, não, não. Pera aí, né? Dá um tempo também, né, cara? Dá um tempo também. Dá um tempo. Ah, GG, perdi. E em último lugar, ainda por cima, em último. Bom. Em terceiro eu chego, pelo menos. Em terceiro eu chego, pelo menos. Segundo, 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 segundo. Nada mal, segundo. Segundo, melhor que nada. Tá preula. Nossa, mano. Tá preula, velho. Nossa, o cara já ganhou, o cara. O cara já tá lá em primeiro lugar, mano. E a track vai acabar já, já. A track do zero de um já tá acabando. Eu preciso refazer a track, mano. Pera aí. Pera aí. Tô gravando muitos vídeos hoje, então, se a minha Facebook é insumido nada, é porque a câmera super aqueceu. Sim, tem essas frescuras na minha câmera. Ela super aquece, tipo assim, do nada. Acho que é o cartão que esquenta demais. Devido à alta gravação. Ah, vai lá. Vai, 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 vai. Tu consegue. Mano. Nossa. Olha só a minha curva, velho. Olha só a minha curva que eu fiz ali. Ah, ganhei. O cara venceu. O cara venceu em primeiro. Ah, bem no finalzinho o cara quase me passa. Bem no finalzinho o cara quase me passa. Eu achei isso muito desumildade, cara. Olha, é o seguinte. Para um noob iniciante, poderia ter sido pior. Vou fazer outro Kick Racer aqui. Olha só esse carro, mano. O carro aqui tá muito louco. O carro aqui tá muito louco. Então, Nitro... Ó, tem um airbag, né? Tem um airbag ali também, né? Ótimo. Tem airbag. É bom saber que tem airbag para noobs como eu, que se tacam demais nas coisas, né? Então, galera. Assim, eu... Estou achando o jogo daorinha, mano. Estou achando o jogo daorinha. Então, se vocês quiserem apoiar uma live desse jogo, basta dropar o like aqui, mano. Basta dropar o like aqui. Agora, provavelmente, deve ter alguma maneira do meu carro chegar nos 100km, né? Porque ele não tá nem chegando nos 100km, velho. Vamos lá. Eu gosto desse mapa. Achei o mapa muito bonito. Eu gosto de mapas assim. Assim, mapas que não são tão urbanos, tá ligado? Eu gosto de mapas assim, com estradas na zona mais rural, digamos assim, né? Eu acho muito bacana. Gosto pra caramba. Se me permitem assim dizer, né? Inclusive, esse mapa está me remetendo muito ao do PSP, né? Claro que não é o mesmo mapa. Tem as suas diferenças, mas assim, é bem parecido, né? Bem parecido. Ligar aqui o Nitro. Boa! Isso aqui é um atalho, é? Nossa. Não sei se isso aqui é um atalho. Deve ser um atalho, né? Tá preula, mano. Olha o cara jogando tudo aqui em mim. Assim, o meu primeiro viso no meio do jogo tá até bom, né? Assim, não tô indo tão mal. Mas eu acho que o atalho que eu peguei, na verdade, fez pra atrapalhar. Não é um atalho. Acabei ficando em último lugar, né? Agora pra eu alcançar os carros, vai dar trabalho, né, velho? Vamos lá que dá certo. Aí, pronto. Agora sim. É, o carro passa de 100, né? Se eu tiver numa estrada reta, onde eu não preciso reduzir pra fazer curva, burrão. Parece que não manja, dá às vezes a física. Olha lá, mete o Nitro nos caras aí. Boa! Gastei todo o meu Nitro, mas fiquei em primeiro, pelo menos. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Pô, tô curtindo muito essas curvas aqui. Curvas bem simples, né? Jogando Grid, tu tem que fazer uns Drifts se quiser fazer curva. Eu não gosto de fazer Drift, mano. Eu sou muito ruim em Drift. Vai lá. Cara, eu acho que eu vou ganhar, mano. Eu acho que eu vou ganhar, velho. Se continuar assim, eu acho que eu ganho. Ligar aqui o Nitro só pra garantir que ninguém vai me ultrapassar. Reduz e faz a curva. Jogo muito, velho. Jogo muito nesse Kick Racer aqui. Vamos lá. Mete o Low caindo Nitro. Boa. Eita! Ô, louco, isso aqui parece umas ruazinhas do Japão, assim, de anime. Tá ligado aqueles anime que tem, assim, umas ruazinhas apertadas? E o carro me ultrapassou, velho. Não! Isso é tão chato. Você tá em primeiro, aí os caras te alcançam. Parece na minha live de... De... Downhill. Eu ia em primeiro os caras me passando direto, mano. Droga, eu não vou chegar em primeiro, não. Ah, o cara... O carro tá passando aí, velho. Vai dar uma maior desumildade. Vai, 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 vai passar. Ah, droga. Bem pouco Nitro que eu tinha, mano. Vai. Lap Time. Fiz em... Fiz em pouco tempo. O importante é isso. Ó, eu vou guardar meu Nitro pra quando eu tiver, assim, em momento de necessidade mesmo. Vou parar de gastar ele levianamente. Apesar de que eu poderia usar agora pra me dar mais vantagem na frente dos meus oponentes, né? Mas, sei lá. O jogo... Ah, o jogo não tá me ajudando muito. Pô, mano. Eu vou perder isso aqui ainda, cara. Eu vou perder isso aqui ainda. Os caras do nada te ultrapassam, velho. Tipo assim, do nada mesmo. Do nada. Não reduz. Não reduz. Não reduz. Continua segurando. Fazer curva ou acelera agora igual um bote mesmo. Vai, vai, vai. Ninguém vai me alcançar, não. Eita. Tá preu. Nossa. Nossa. Minha... Minha... Nossa. Vai, 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 vai. Vai. Boa. Eita. Nossa, mano. Esqueci que tinha uma curva aqui. Vai, vai, vai. Trapassa, não. Trapassa, não. Ah, mano. Sai daqui, velho. Não deixou ganhar, mano. Ah, que droga, velho. Vai, 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 vai. Vai. Segura essa zoeira aí, otaro. Boa, mano. É porque meu carro é o melhor. Meu carro é o mais bonito, né? Mas ainda faltam mais duas voltas. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir realizar essas duas voltas com grande maestra e malevolência? Esses caras estão usando ele atrás de mim. Eita. Premonição, ó. Premonição 2. Estranco aqui, ó. Premonição 2. Final Destination 2 aí, ó. Com licença. Vai lá, vai lá que eu confio. Se eu usar o nitro naquele corredorzinho lá, mano, para os caras não conseguirem me alcançar, eu acho que é GG. Cara, eu estou gostando muito desse jogo, velho, ó. Pelo menos assim, de início, né? Estou curtindo muito. Talvez seja porque é fácil no começo. Depois vai ficando difícil. Aqui, cuidado, cuidado. 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 Prepara para fazer a curva. Prepara para fazer a curva. Não é bem uma curva, né? É tipo um desviozinho só. É só um desviozinho aqui. Que boa. Vai, vai. Nossa, GG, mano. Deixei geral para trás, cara. Deixei geral com o meio no poeira. Só mais uma curva, clã. Só mais uma curva. Aí eu aqui todo animado que eu estou jogando bem. Aí vem alguém no comentário. Mano, está jogando aqui Key Racer, cara. Isso aí é no easy. Isso aí qualquer um ganha. Eu vou ficar triste se for verdade isso aí, ó. Bom, os caras estão um pouco longe de mim. Mas, assim, nada que é longe está longe de verdade. Então, vamos aplicar um nitrozinho aqui. Quando tiver uma linha reta, tipo agora, ó. Porque, assim, quanto mais longe eu tiver dos meus oponentes, melhor para mim, né? Eu não tenho que ficar brigando pelo primeiro lugar. Boa. Nossa, sinceramente, eu estou curtindo muito essa mecânica de acelerar com o R3, mano. Estou achando isso muito da hora. Boa. Vai lá. Vamos ganhar isso aqui, velho. Eu vou ganhar isso aqui, mano. Chegou a hora da verdade. Vou ganhar essa preula aqui. Essa preula aqui agora. Vou ganhar. Essa preula aqui agora. Vai, vai. Nossa, eu reduzi muito aqui agora. GG, GG, ganhei, clã. GG, ganhei. Os caras ficaram lá atrás, velho. Os caras ficaram lá atrás. Estou em primeiro lugar, mano. Não perca isso aqui mais não. Vai, 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 vai. Isso. Está preula. Calma. GG, cara. Ganhei. Deixei geral para trás, mano. Joguei muito aqui. Agora em 5 minutos, 52 segundos e 52 milésimos. Deve ser algo do tipo, né? Cara, seguinte. Gostei muito do jogo. Muito da hora. E, tipo, sério mesmo, cara. Essa foi a minha primeira vez jogando nisso para o Speedmaster Wanted. E gostei demais, mano. Se a gente bater a meta de live, vou trazer o próximo jogo da franquia, semana que vem já. E, cara, talvez faça uma live, né? Talvez eu me arrisque a fazer uma live disso aqui depois. É pelo menos de vocês, né? Dá para o like. Valeu. Até o próximo. E tchau. Tchau. Obrigado.